Camila e Rodrigo foram ouvidos na manhã dessa sexta-feira. Eles estavam na BMW, dirigida por Arthur Iuri, de 18 anos. Os dois foram intimados para dar detalhes sobre o racha que Arthur disputava com Eduardo Henrique no último final de semana. Rodrigo prestou depoimento por mais de duas horas. Já Camila falou por cerca de uma hora. Eles estavam em alta velocidade, mas não teve nada combinado, não teve um racha, não foi combinado um racha, não teve nada disso. Segundo o depoimento de todos os meninos dela, não teve nada combinado de racha, não. Ela estava na BMW, eles estavam na frente, a caminhonete vinha atrás e na curva a caminhonete perdeu o controle. Perdeu o controle, bateu na árvore e aí é aquilo que está na filmagem. Durante toda a tarde dessa sexta-feira, os policiais aqui da DICT trabalharam atrás de provas do acidente. A polícia, na semana que vem, pensa em ouvir a Ana Luíza, a sobrevivente que continua internada. Mas isso só vai acontecer se ela realmente estiver bem e puder trazer detalhes do que aconteceu naquela manhã de sábado. O delegado também não descarta a possibilidade de intimar mais testemunhas. Na tarde de quinta-feira, a polícia ouviu duas jovens que estavam na caminhonete. A Record TV Goiás teve acesso com exclusividade aos depoimentos de Andressa e Mirela. Mirela das Neves confirmou que Marcela usou o documento de uma amiga para entrar na boate e que o motorista, Eduardo Henrique, a Marcela e outros jovens haviam consumido dois copos de gin. Antes de chegar na boate, o grupo estava em um bar. Mirela disse ainda que o Eduardo Henrique cantou o pneu na porta da boate e, em seguida, os dois veículos ficaram lado a lado. Arthur acelerou a BMW e Eduardo fez o mesmo com a caminhonete. Ainda segundo o depoimento de Mirela, ela e as amigas ficaram preocupadas porque Eduardo estava em alta velocidade ao lado da BMW e que todos avisaram que estava sem o cinto de segurança e pediram para que o motorista fosse mais devagar, só que ele não atendeu. O jornalismo da Record TV Goiás também teve acesso com exclusividade aos depoimentos dos dois motoristas. Eduardo Henrique, de 22 anos, se negou a responder às perguntas feitas pelo delegado. Já Arthur Iuri, de 18 anos, deu detalhes que podem ajudar as investigações. O jovem assumiu não ter habilitação e disse que pegou o carro sem o conhecimento da mãe que não estava em casa. Arthur ainda confirmou para o delegado que estava a mais de 120 km por hora e viu pelo retrovisor do carro que a caminhonete do amigo havia capotado. Dois passageiros da caminhonete morreram no acidente. Marcela Sônia Gomes do Amaral, de 15 anos, morreu na hora. Victor Fonseca Rodrigues, de 20 anos, teve a morte cerebral confirmada três dias depois. Entre as vítimas que sobreviveram, apenas Ana Luíza de Almeida Sucupira continua internada. Os advogados dos dois motoristas alegaram que a condição da pista na avenida T9 foi o que contribuiu para o acidente acontecer. A Polícia Civil já fez uma perícia no trecho onde Eduardo Henrique perdeu o controle da caminhonete. A BMW também já foi periciada. E o laudo deve ser concluído até semana que vem.